Hahahaha BG Lip SG Podar do armão no bundão Faz a posição Joga o cabelo pro cara Tu tá na intenção Podar do armão no bundão Faz a posição Joga o cabelo pro cara Tu tá na intenção É assim, vai devagarinho Até embaixo Embaixo É assim Podar do armão no bundão Faz a posição Joga o cabelo pro cara Tu tá na intenção Podar do armão no bundão Faz a posição Joga o cabelo pro cara Tu tá na intenção Devagarinho até embaixo Embaixo Devagarinho até embaixo 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 Devagarinho até embaixo Embaixo Sofre por amor E olha só Quem tá de ó O terror Dessas gostosa Social Casbo com a rosa Quase Quase o que prevê Cancelei a emoção Bandido sem coração Não tem sentimento não Então vai dizer Então vai dizer Vem mostrar o seu talent Não pode se apaixonar Lembrando se apegar Então vai dizer Então vai dizer Vem mostrar o seu talent Não pode se apaixonar Lembrando se apegar Então vai dizer Então vai dizer Vem mostrar o seu talent Não pode se apaixonar Não pode se apaixonar Lembrando se apegar Sua Tchê Bandido B&J Lipe SG B&J Agora toma socadão Desce com o seu bucetão Sacaba no pau de ladrão Envolvido em pé Que eu te avisei Tu não acreditou Relacionamento é mó vacilo Pra com a tcheca no bico Essa roupa de bandido E se papai te perguntar Cê não tava comigo Pra com a tcheca no bico Essa roupa de bandido E se papai te perguntar Cê não tava comigo Seu ex Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas Jogando a busca do pai Seu ex Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas Jogando a busca do pai Seu ex Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas Jogando a busca do pai B&J Lipe SG De Joinville, Santa Catarina A Dois M O que se passa na cabeça da santinha Ela te engana só pelo jeito de olhar Mas na mente só putaria Predominante na sua forma de sentar Eu sei Que ela é um perigo e todo mundo vai enganar Eu falei Que ela dá golpe Esse golpe me acentou Ela deu golpe B&J 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 O DJ do baile sempre ta pepeca Na moral, na moral, ilha foda O DJ tocando sempre ta pepeca nova O DJ que ta tocando sempre ta pepeca nova O DJ que ta tocando sempre ta pepeca nova Ilha foda É, ser bonzinho não ta prestando mais não Só meta cara com as que não tem coração Tem coração O sentimento ta calejado de tanta decepção Eu vacilei Vem acreditar nesse maldito falso amor Se com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta quem vai acedendo o que você negou Oh moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Oh moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Oh moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Oh moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Barota, bate a bunda forte nos aqui Barota, bate a bunda forte nos aqui Oh moça, gente B&J, Leap, SC Se tu não gosta, tua amiga gosta Na hora da treta ela cai na gagalhada Gemido baixo, tesão estampado na cara Dá vontade ou no controle da situação Que sorte a nossa vivencia esse momento É o que eu já disse aqui Bate que ela adora, é que nós faz assim Do jeito que ela gosta, preocupar a mulher A noite é uma criança, pela tremenda é bem mais forte Com a aliança, ela é um perigo, eu não cuidado Pra não me apegar, se eu for pra trás Eu só pensando, a mão da tela é ponta Olha pra mim, mulher, fala que tu ama Eu vou lá com tudo o dedo, que nos devem abaixar Ela é um perigo, eu não cuidado Pra não me apegar, olha pra trás Eu só pensando, a bunda dela é foda Joga pra mim, mulher, fala que tu ama Rebola com tudo o dedo Na hora da treta ela cai na gagalhada Gemido baixo, tesão estampado na cara